Acabamos de assistir mais uma derrota do Cruzeiro, 1x0 para Goiás. Derrota é essa que faz o Fluminense, primeiro time fora da zona, se afastar mais um pouco do Cruzeiro por ter 22 pontos. Uma situação caótica, preocupante, que está deixando para a gente bem claro que o problema do Cruzeiro não era o Mano, o problema do Cruzeiro não era o Rogério Senne e parece que a solução também não será o Abel Braga. Acredito que esses jogadores se acomodaram pelos anos de Cruzeiro, os principais líderes do grupo, com exceção do Fábio, estão deixando a desejar. Agora joga com o Inter, próxima partida no Mineirão e depois com o Fluminense também no Mineirão. São duas partidas que se o Cruzeiro não somar pontos vai ficar muito difícil reverter e tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. O jogo começou com muitas faltas, um pouco truncado, mas o Cruzeiro foi dominando a partida, jogando no campo de defesa do Goiás, atacando pelos lados, com boa movimentação, criando chance de gol. O Goiás levou perigo nos contra-ataques e nos erros de passe no meio do campo do Cruzeiro. Após a boa jogada de David pela esquerda, o Robinho chegou batendo e perdeu a grande chance do primeiro tempo. O Henrique perdeu uma bola no meio de campo, que o Michael entre o Olívio e machutou errado. E a outra oportunidade veio em cruzamento do Ole Ruela pela direita, que o Thiago Neves desviou. O Sassá, entre o Olívio, mas não conseguiu efetuar o cruzamento. O Edilson voltou para o segundo tempo no lugar do Ole Ruela. Aos quatro minutos, impedimento milimétrico, observado pelo VAR, anulou corretamente o gol do Thiago Neves. E depois do gol, o Cruzeiro demonstrou um certo abatimento, mas seguiu criando, assistindo as jogadas pelos lados de campo com muitas dificuldades. E demonstrando mais uma vez o velho problema, que já vem desde a época do Mano, no finalzinho da era Mano, que é acertar os cruzamentos e o último passo principalmente. Aos dezesseis, o Michael bateu cruzado, o Edilson fechou no meio sem ter ninguém para marcar. O Alan Russo entrou livre e marcou nas costas de um amigo do Thiago Neves. A gente até compreende que o Ole Ruela não tenha feito um bom primeiro tempo, tenha errado alguns passes, tenha demorado um pouco na recomposição, mas será mesmo que o Edilson tinha condições de jogar. Edilson também não fez uma boa partida e acreditou que foi bem abaixo do Ole Ruela. E aos 25, o Marquinhos Gabriel entrou no lugar do Robinho. E aos 31, o Ezequiel entrou no lugar do Ederson. O Cruzeiro insistiu nas jogadas pelos lados, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. Agora, é aguardar a próxima partida. Vimos hoje o Cruzeiro um pouco diferente, por isso que eu falei no início desse vídeo que o problema não era Mano, não era Rogério Senne, que a gente viu jogadores contra a postura em campo. Jogadores tentando realmente dar o máximo e que se a gente fizer a comparação dessa partida de hoje com a partida contra o Grêmio, a gente vai ver que realmente faltou vontade e empenho de alguns jogadores aí durante essa passagem do Rogério Senne, porque não tem lógica o rendimento e a vontade de mudar tanto com a chegada do Abel. E o nosso canal é formato e o Brasil continua impedindo de entrar na toca da raposa. Nós estamos tentando, dentro do clube, estamos tentando a liberação do nosso canal, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. A gente, em momento algum, desrespeitou ninguém dentro do Cruzeiro, a gente vem fazendo um trabalho que é levar o torcedor aquilo que ele quer escutar. As perguntas feitas por mim na coletiva são perguntas que é realmente com o intuito de informar o jogador, de informar o torcedor, de levar o torcedor aquilo que ele quer saber. Pelo apoio e as respostas que eu tenho que te dou, os amigos da imprensa que estão ao meu lado, estão me dando respaldo, estão me dando palavras de confiança durante todos esses dias aí. Acredito que não tem motivo para essa situação continuar. A gente espera que isso seja revertido e vamos tentar trabalhar e lutar, para que, quem sabe, na quarta-feira a gente possa voltar a trabalhar normalmente no Cruzeiro, com as perguntas na coletiva e as imagens dos treinamentos. É uma situação que deixa a gente um pouco chateado, mas estamos aí tentando, da melhor forma possível, reverter essa situação. Se inscreva no nosso canal, Informativo Brasil, toque o sino. A gente fez uma entrevista com o Giovanni, que já foi publicada a parte 1 e parte 2, amanhã a gente irá publicar a parte 3 e assim sucessivamente até a parte 5 dessa entrevista especial que a gente fez com o grande ídolo, que é o Giovanni. Entre no nosso Instagram, Informativo Brasil, temos lá a promoção, que é o sorteio de uma camisa de R$ 500,00 em vale-compras e de um jantar no restaurante Padre Rolim. E agora é aguardar, esperar que o Cruzeiro saia dessa situação, jogo contra o Inter sábado, esperar que o Mineiro é lotado, que a torcida seja um diferencial e para o time sair dessa situação, porque já está mais do que preocupante e não somar ponto contra o Inter é um passo a mais para a tragédia que a gente não quer que aconteça na história do Cruzeiro. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos e espero voltar aqui, quarta-feira, dando para vocês a notícia que o Informativo Brasil está liberado para voltar a trabalhar na Toca da Raposa e desempenhar normalmente o nosso trabalho jornalístico. Então, é isso aí. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, toque o sino lá que o canal não para. É o canal para informar vocês sobre tudo o que acontece nos bastidores do Cruzeiro, levar ao torcedor aquilo que ele quer escutar.